E aí e aí bem-vinda e bem-vindo olha quem temos aqui o nosso amigo cavalo cá vem ele cá vem ele é impressionante os animais eles gostam de mim é verdade é verdade o genio mais é uma coisa fantástica e tenho aqui mais um cavalo vamos lá ver como é que ele suporta e aí basta ele ele já me detectou já me detectou ele agora está-se a fazer tudo está-se a armar em esperto este cavalo é lindo reparem só no pelo dele como é macio o nosso amiguinho cavalo E aí grande patada bom vou-me embora fica bem toda a gente que a gente conhece tem algo para nos ensinar por isso devemos sempre prestar bem atenção o que é que aquela pessoa está a ensinar esta é a dica do dia E aí e aí a vim dar aqui um passeio um bocado um bocado longe aqui entre meio das matas e estar na natureza que é aqui e eu vim parar esta casa uma casa toda antiga modo antigo mas é engraçado para ver como é que as coisas eram construídas antigamente e era praticamente tudo em pedra muito pouca semente e quase tudo em pedra e agora mais liberdade que espetacular um cerrado enormíssimo grande todo verde que coisa linda lindo e ali está a tal antena que eu fui ver que é a antena da MEO que eu fui ver num dos meus vídeos eu fui lá em cima pode colocar aqui cá está para ver este vídeo que maravilha isto é bom olha só quem temos aqui a cabrinha a cabrinha a cabrinha a que coisa linda a que coisa linda a que coisa linda a que ela dá para fazer-se toda a que ela dá para fazer-se toda abrir a boca a cabrinha estive aqui a probar umas verduras para dar aqui a cabrinha eu não sei se ela vai a gostar disso mas vamos ver vamos cá a ver opa ela gosta oh não é bom é bom o Goody ela comeu tudo que cabuleona acho que ela vai ser um com outro macho que ela gosta disto e estás a fazer tolo eu vou ver se ela tem uma coisa para tu comer eu vou ver se ela tem uma coisa para tu comer chafa chafa cabrinha vem cá vai cabra olha o que temos aqui com ele olha o tamanho olha o camoio que também está com fumoita olha o que é que temos aqui fica bem meu amigo fica bem e até um vídeo tchau tchau que tenhas uma ótima semana em paz fica bem e até amanhã olha o que é que temos aqui a moica o que é o que é o que é